Obrigada a Nélia Raposo e também a Celina de Melo por ter vindo até ao estúdio de gente da nossa durante a semana para a gente gravar estas conversas que eu acho que foram interessantes para os nossos amigos telespectadores terem mais algum conhecimento dos serviços do First e também do ensino de português pela escola do First Português. Agora vamos até à Itália, é verdade, para quem gosta de viajar isto também é para si. Vamos apresentar aqui um segmento de como decorreu o nosso passeio até à Itália. O outro grupo de gente da nossa chegou à Itália pelo aeroporto da Venécia. Seguimos de autocarro para o hotel onde o grupo teve uma reunião de orientação para falar sobre os próximos dias. Tivemos o jantar todos juntos no Hotel Bolanese nos arredores da Venécia. Após o jantar fizemos uma excursão, Venécia à noite, pelos pontos turísticos da cidade. A Itália pelo aeroporto da Venécia. Andamos a pé pela Praça de São Marco e as ruas estreitas deste local. No dia seguinte voltamos para a Venécia, uma cidade de vista completamente diferente durante o dia. Muito movimento com multidões de turistas de todas as partes do mundo. Venécia é situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas separadas por canais e ligadas por pontos. Venécia é famosa pela beleza da sua arquitetura e obras de arte. Membros do grupo lutaram para fazer um passeio de góndola, o barco clássico veneziano. Venécia é praticamente uma zona sem carros por ser construída sobre a água. É verdade que é bonito conhecer estes novos cintas. Por acaso, por acaso, para mim, já não é lugar novo, porque já estive lá algumas vezes. Mas é bom conhecer, mas também é muito bom ir visitar sempre o nosso país, Portugal. 2018 promete de ser um ano grande para Portugal em turismo. Só faça já os seus planos para viajar até aos Ossores, Madeira ou Continente. Um prazer. Vamos agora estar a apresentar mais bons conselhos dos patrocinadores de gente. a nossa e depois a parte final do programa de hoje. Saia do frio e faça férias em Cuba com gente da nossa. De 3 a 17 de fevereiro, por uma ou duas semanas, em Cayo Coco. Primeira semana no Pullman Cayo Coco Resort, por R$ 1.747, com taxas incluídas. Segunda semana no Melia Jardins Del Rey, por R$ 1.397, incluindo as taxas. Duas semanas, por R$ 2.697, com tudo incluído e muita animação. Participe no Festival de Inverno de 2018 com a gente da nossa em Cayo Coco. Espaço é limitado, reserva hoje mesmo.